Sexta-feira, dia 27 de março, mais um Tupi Online começando. E o primeiro assunto, a primeira notícia é o anúncio do governo federal para tentar conter essa onda de desemprego provocada pela pandemia do coronavírus. O governo anunciou um pacote de 40 bilhões de reais para pequenas e médias empresas. Todos os detalhes desse assunto no nosso site tupi.fm. E eu falo agora de uma confusão envolvendo o deputado da Alerje, o Gustavo Schmidt, do PSL. Ele estava numa festa em Niterói, em Cambuinhas, os moradores se sentiram incomodados com barulho e ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou, teve uma confusão. Ele agrediu dois PMs com socos e chutes, inclusive quebrando o óculos de um deles. As imagens são impressionantes, né, Diana? Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, tudo aqui no nosso site tupi.fm. O assunto agora é vacinação contra a gripe. Pelo menos 400 mil idosos já foram vacinados em todo o estado do Rio. Todos os detalhes também no site tupi.fm. E a Secretaria Municipal de Fazenda do Rio vai fiscalizar os comércios que não cumprirem a regra de permanecerem fechados. Ela vai multar esses comércios e pode até... Corre o risco até de perder o alvará de funcionamento. E tem fofoca para descontrair, Isaac? A gente vai falar da Anitta. Parece que ela está namorando aí o filho do presidente da Beija-Flor, né? Ah, é? Da Beija-Flor de Dópolis? É isso aí. Vamos fechar o vídeo, então, em homenagem a eles? Vamos.